Você pode ter um luto mal curado e não saber, e isso pode estar adoecendo a sua alma. Mas assista até o final e você vai descobrir os sinais e o que fazer. Sinais de que você pode estar passando por um luto mal curado. O que é o luto mal curado? Quando nós sofremos grandes ou significantes perdas, normalmente de pessoas, mas também pode ser de coisas, de sonhos, de esforço, investimento por anos. Você investiu na sua empresa, você investiu na busca de um sonho, você talvez sofreu um acidente que trouxe para você uma deficiência física permanente. Seja qual for a razão da perda, esta perda significativa pode trazer para você um luto que é normal, natural, até um determinado tempo. O luto faz parte de lidar com a perda. Mas algumas pessoas não conseguem sair do luto. Então elas ficam naquele luto permanente, persistente, o que nós podemos chamar de um luto mal curado. E a tristeza permanece. E muitas pessoas não se dão conta disso, porque a vida continua e elas têm que seguir em frente, de uma forma ou de outra. Mas o que acontece com o luto mal curado é que a pessoa que está neste luto mal curado ela experimenta a morte na própria vida. Ela se torna uma morta viva. E as pessoas ao redor veem isso, mas ela pensa assim, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada a este respeito. Então eu vou dar alguns sinais de que você pode estar vivendo em um luto mal curado. Por exemplo, você mesmo rodeado de pessoas, tendo pessoas para cuidar e pessoas que cuidam de você, você se sente sozinho e isolado. Este é um sinal claro, porque aquela coisa ou pessoa que você perdeu era, de certa forma, a sua razão de viver ou a sua companhia fazia uma parte muito importante da sua vida. E ela não está mais. Então, ainda que você esteja agora com muitas pessoas ao seu redor, o fato de aquela pessoa ou coisa não estar mais faz você se sentir sozinho. Não tem mais sentido. Então, a gente lembra no caso, por exemplo, de Ana, o marido de Ana, na Bíblia, quando Ana tentava engravidar e não conseguia, tentava ser mãe e não conseguia, o marido fazia de tudo, dava presentes, fazia de tudo para tentar consolar a sua esposa e chegou a dizer para ela assim, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Pois é, mas ele não compensava a ausência daquele sonho realizado que ela tinha. Então, muitas pessoas se sentem sozinhas, isoladas, mesmo quando estão rodeadas de pessoas. Este é um sintoma. Outro sintoma, você sente que você está seguindo as coisas mecanicamente, vivendo a sua vida mecanicamente, como se diz popularmente, empurrando com a barriga. Para você levantar da cama de manhã é um fardo. Para você ir para o trabalho é um fardo. Limpar a casa, fazer a sua higiene, fazer qualquer tipo de compromisso social, ir na casa de pessoas ou receber pessoas, tudo para você se torna um grande fardo e você faz as coisas mecanicamente, fazer por fazer. Até comer você perde o gosto da comida. Às vezes você, quando via uma certa comida, um certo prato, você, uau, eu gosto desse prato. E você ia com fome, com sede comer aquele prato. Hoje você, o mesmo prato, por melhor que seja, não faz sentido algum para você. Terceiro sinal. Esse aqui é grande. Você se sente ressentido com Deus por permitir a sua perda. Você tem um ressentimento que beira a mágoa. A mágoa que você tem, o ressentimento que você tem é com Deus por permitir que aquilo acontecesse com você. Então você diz, como é que pode? Deus permitiu isso, essa perda na minha vida. Ele sabia o quanto isso era importante para mim, essa pessoa era importante para mim. E ele permitiu. Então a pessoa fica com mágoa. E há muitas pessoas que se tornam ateias por causa disso. Muitos ateus, muitos que se dizem ateus hoje em dia, são nada mais do que pessoas que ficaram ressentidas com Deus por causa de uma perda que elas nunca entenderam, porque Deus permitiu. Na cabeça delas, elas formam essa frase, elas explicam isso desta forma. Deus permitiu que isso acontecesse. Elas acham que Deus deveria ter feito alguma coisa. E elas não têm uma compreensão maior de como as coisas funcionam no mundo, tanto o nosso mundo humano como o mundo de Deus. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu estou apenas falando dos sinais. Você pode, com certeza, você certamente está com um luto mal curado quando você está ressentido com Deus. Quando você está emocionalmente perturbado. Emocionalmente perturbado. Essa emoção perturbada pode variar durante o dia, desde uma tristeza profunda até uma raiva que você do nada explode. Você está lá na sua casa, aí o seu filho pequeno chega da escola e fala Oi mãe, tal, tal, aí você viu que ele não tirou os sapatos ou que ele entrou com o sapato sujo em casa. Você explode sobre a criança de tal forma que a sua criança chora, ela se assusta. O que aconteceu, mãe? Só por causa do sapato. Ela pensa que foi por causa do sapato sujo, mas não foi a causa do sapato sujo. É porque dentro de você está um turbilhão de emoções. Uma mistura de raiva, de frustração, de ressentimento, de tristeza, de ódio, de vontade de sumir, desaparecer. Tudo isso está acontecendo. Uma perturbação emocional desde que você perdeu aquela pessoa. Você está passando por isso? Você tem um luto mal curado. E eu estou falando isso para que você ajude a se diagnosticar, a você entender o que está acontecendo. Porque se você não reconhece que há um problema, você nunca vai buscar a solução. Quem não se acha doente nunca vai buscar o médico, nunca vai buscar a cura. Você precisa se diagnosticar. Outro sintoma de um luto mal curado. Você costuma sonhar, seja à noite ou seja durante o dia, você sonha acordado com o que aconteceu. Você sonha, você revê a situação da perda, você revê a notícia quando você recebeu, você revê os bons momentos com saudade, misturado com tristeza de que essa pessoa não está mais aqui, que aquilo que você queria nunca mais você vai ter. Isso tudo fica, você fica viajando na sua imaginação, sonhando acordado ou mesmo à noite. Você tem sonhos com aquilo e aquilo te machuca, porque obviamente são memórias que doem, memórias que vão arrastar uma dor para o infinito. Eu poderia dar muitos outros sinais aqui, eu poderia falar sobre como você talvez se sente que a sua vida não tem mais sentido, que nada mais vale a pena, o esforço que você faz, para que essa vida, talvez você já esteja no estágio avançado até de depressão, por causa dessa perda, seja como for, o que é que você precisa entender? Você precisa entender que há saída, há solução para isso. E a solução para isso não está em você trazer aquilo de volta, porque provavelmente isso não é possível, a solução está em você procurar o que Deus chama de o Consolador. O Espírito de Deus é chamado de Consolador na Bíblia por uma razão, porque é Ele quem consola aqueles que estão na dor, aqueles que passaram pela perda. É Ele quem cura aquela ferida que ficou exposta por causa daquela dor. É Ele que dá uma ressignificação a tudo o que aconteceu. Ele nos ajuda a olhar tudo o que passou com outros olhos. O Espírito Santo nos dá um entendimento, uma visão diferente. Ele faz parar a dor no nosso coração. Ele nos reanima, nos fortalece para seguirmos em frente e guardarmos do passado, aquele passado, até o acontecimento, com memórias boas. Guardarmos o passado de boas memórias para não termos mais tristeza, razão, luto com respeito àquilo. Ele cura totalmente esse luto. Então, a lembrança não traz mais dor, não faz mais chorar, a tristeza sai do seu rosto, o coração para de doer, a alma para de doer, porque o Espírito de Deus, prometido pelo Senhor Jesus, chamado o Consolador, faz tudo isso na nossa vida. Então, se você está assim, com um luto mal curado, o primeiro passo que você tem que dar é reconhecer que existe esse problema na sua vida. Segundo passo, você tem que procurar o único que pode curar o nosso coração, que é o Consolador. A palavra dele fala lá no Salmo 18 e versículo 16. Preste atenção, bastante atenção neste Salmo, 18 e versículo 16. Diz assim, Ele enviou desde o alto, eu vou ler o 15, diz assim, Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. É assim que o luto parece. Profundezas de águas, como se você estivesse lá no fundo do mar e você não consegue subir para respirar. E, quer dizer, nessa profundeza, enviou desde o alto e me tomou e tirou-me das muitas águas. Deus tira a gente das muitas águas. Deus nos tira do mais profundo luto que a gente possa estar passando. Talvez para você que está vivendo isso agora, isso parece impossível, mas não. É o que Deus faz. Ele, desde o alto, envia a sua poderosa mão, te toma daí dessas profundezas de águas e Ele te tira desse luto e te faz novamente respirar, ver a luz do sol, ter razão para seguir em frente, ter força e guardar tudo o que aconteceu com boas memórias. Boas memórias. Ele restaura o riso no seu rosto. Ele põe de volta o brilho nos seus olhos. Se você quiser isso, Ele pode fazer por você, mas você tem que buscar. é o Espírito Santo, o Espírito Consolador que Jesus prometeu que estaria conosco sempre e estaria dentro de nós e nunca mais a dor nos atormentaria. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.